A paz do Senhor a todos, tudo bem? Eu sou o Léo da Lau, sou a Lau do Léo e hoje nós estamos aqui por um assunto que é muito importante. O assunto é rede social, bênção ou maldição na vida do casal? Talvez você tenha respondido que depende e eu vou te dizer que é verdade, depende do uso que você tem feito de redes sociais. Mas infelizmente o que a gente tem ouvido são muitas reclamações dos casais que nos procuram, dos casais que nós aconselhamos em nossas palestras ou até mesmo individual. Infelizmente nós estamos percebendo que não há limites para uso de rede social e infelizmente ao invés de unir ou ser algo divertido, está comprometendo a continuidade da vida conjugal. A gente fez questão de anotar algumas coisas para vocês que eu até vou tomar a liberdade de ler hoje porque é uma coisa que está preocupando muita gente e são questões pontuadas por casais que têm nos procurado. Escuta isso e vê se você se encaixa em alguma delas. Uma das maiores reclamações que a gente tem visto é que o parceiro fica mais de olho no Facebook dos outros e nem sequer curte o Facebook do próprio cônjuge. Olha que mico. Outra coisa, se interessa mais pelo perfil de outros do que pelo próprio perfil. Fica olhando o tempo todo, acompanhando. Tem homem ou mulher que acompanha fielmente perfis de outras pessoas. E o seu próprio muitas das vezes nem sequer ele curte a foto. Você sabe que a gente já ouviu até alguns comentários de que o Facebook é a revista caras do pobre. Porque todos eles buscam aqueles 5 minutos de fama, 10 minutos de fama e parece que o termômetro para saber se o negócio está bom ou não é a quantidade de likes. Ah, só tive 50 likes. Hum, foi fraca essa publicação. Agora eu preciso me insinuar mais. Aí a mulher vai e tira uma alça do sutiã. Sobe para 80. Falou, opa, está melhorando. O negócio ele é tão doido que parece que a pessoa tem a necessidade de se expor cada vez mais para receber mais curtidas. É como se aquilo fosse um combustível, um alimento para que ela fosse mais clicada. E ela não presta atenção que a vaidade está entrando no meio do casamento. Ela não percebe ou às vezes até percebe para poder aumentar o número de curtidas que ela tem. E uma das coisas que também foram reclamadas para nós é o meu cônjuge às vezes usa até de roupas mais inadequadas ou de posicionamentos de fotos para poder chamar mais atenção. Tem que tomar muito cuidado com essas coisas. O tipo de roupa que você coloca, o tipo de posição que você usa, o tipo de foto ou insinuação que essa foto está produzindo. Você tem um companheiro. Toma cuidado. Vê se realmente antes de você agradar a outros, precisa agradar aquele que está ao teu lado. E muitas das vezes o inimigo se apropria até dos comentários que vêm depois nessas fotos e acaba gerando conflito, ciúmes e brigas no meio do casal. Você sabe que tem uns negócios que são muito loucos, né? Eu não sei porque, de onde surgiu esse padrão de tirar foto, mas a maioria das fotos que às vezes os casais mostram para a gente falam olha, vê se isso aqui é a posição que se deva fazer em frente de uma câmera, isso e coisa e tal. E é impressionante como as mulheres quando vão tirar essas fotos, elas têm que jogar o cabelão para o lado e fazer bico. Claro, o que você tem contra o bico? Exatamente, eu não sei porque tem que fazer bico. Ah, é uma foto que deixa o nosso mais fininho. Tem que fazer bico e jogar o cabelo. E a maioria delas, eu diria que uns 90% do que a gente viu, é sempre assim, cabelão e bico e tira a foto. Eu já fiz, claro. Mas não foi nem com a intenção de chamar a atenção, não. Só tem que tomar cuidado que tipo de sensualidade essas fotos colocadas no Facebook estão produzindo. E uma outra coisa muito legal que a gente ouviu aqui são os desabafos sobre a intimidade no casal no Facebook. Está passando alguma frustração, está passando alguma coisa inadequada, está passando alguma crise e vai para o Facebook desabafar a vida. Não se faz isso. Não se expõe a outra pessoa. Não esqueça das pessoas que seguem você no seu perfil. Você tem seus familiares, até seus filhos, que muitas das vezes são adolescentes e entendem muito bem o que você está escrevendo. Você está expondo a sua vida para as pessoas, não se esquecendo que você pode ferir a pessoa que está ao seu lado. Então não use o Facebook para isso, não use o Twitter, não use tantos outros mecanismos que tem por aí para poder fazer disso uma exposição da sua intimidade, de um cenário que só interessa a vocês e não as pessoas que estão observando vocês. Vocês acabam se tornando assunto de uma coisa que não tem nada a ver com as outras pessoas. As pessoas não têm que saber o que acontece na sua intimidade. Quem tem que saber é você, a pessoa que está ao seu lado e o Senhor que vai lhe orientar, vai lhe dar a devida direção para vocês conversarem de forma saudável. Irmãos, amigos, não sei se você é cristão ou não, religião aqui não é a questão, a questão é a comunhão do casal. Toma cuidado, expor a outra pessoa, expor ao ridículo, ficar desabafando de coisas. Tem pessoas que comentam intimidade, até na questão de higiene, jogando indiretas. Você acha que o outro não vai saber que é dele que você está falando? E aí? É verdade, queridos. Isso não é de Deus. Isso não é de bons relacionamentos, não são hábitos saudáveis. Então, em nome de Jesus, que você respeite aquele que está ao seu lado. Rede social, ela pode ser boa sim, mas desde que se use com consciência, se usa para compartilhar bons momentos, que nem são todos, porque eu acho que não é legal você expor sua vida por completo a todo momento. Isso pode trazer até outros malefícios em relação a sequestro e outras coisas que nem convém dizer. Mas, em nome de Jesus, que você tenha esse entendimento que a rede social é legal sim, ela pode unir pessoas, pode te levar a pessoas que talvez você já não vê há muito tempo, mas, infelizmente, ao invés de aproximá-los, ela pode separar você do seu marido. E a gente tem acompanhado casos gravíssimos, porque uma coisa puxa a outra, um abismo puxa outro abismo, e as pessoas cada vez mais estão se desentendendo pela falta de sabedoria em utilizar essa ferramenta. Então, em nome de Jesus, nós vamos continuar um outro vídeo a respeito de assuntos principais. A gente vai falar um pouco de WhatsApp também, que é um negócio muito grave. Mas isso fica para um outro vídeo. Que o Senhor te abençoe, te dê essa sabedoria, e que você tenha um casamento abençoado, em nome de Jesus. Até a próxima.